Namastê pessoal! Já faz um bom tempo que eu venho planejando aí uma série de vídeos intitulada A História Perdida da Humanidade. Por que perdida? Bom, isso é porque a maior parte da nossa história a gente não conhece. A gente só tem como conhecer a história a partir da invenção da escrita que se deu seis mil anos atrás. Antes disso, é o que a gente chama de pré-história. E a pré-história é toda baseada em teorias. A gente não tem certeza de nada. Acredita-se que na pré-história, desde o surgimento do Homo Sapiens 200 mil anos atrás, o ser humano não fez nada. Só viveu da coleta, da caça, no meio da natureza com os animais. E que somente seis mil anos atrás é que o ser humano começou a se desenvolver. erguer grandes cidades, civilizações, desenvolver a escrita e etc. Isso é o que se diz oficialmente. No entanto, mais recentemente, nos últimos três séculos aí, e ainda hoje, os arqueólogos vêm cada vez mais descobrindo coisas, monumentos, objetos, entre outros, que contrariam essa versão oficial da história humana. Esculturas em lugares que não deveriam existir nada, além do fato dessas esculturas datarem da Idade da Pedra, achados de ossos humanos, ferramentas que desafiam a tecnologia moderna, pirâmides magnéticas que brilham sobre luz ultravioleta, relíquias, esculturas e formas que não se encaixam na história oficial do Homo Sapiens. E que fazem os cientistas ortodoxos aí terem uma dor de cabeça do caramba para tentar explicar? Música É, até chamado carinhosamente de arqueologia proibida. À primeira vista, esses materiais podem parecer simples esculturas, mas estudos feitos neles revelam que eles são feitos de materiais impossíveis de serem trabalhados, a não ser através de tecnologia avançada. Muitos deles têm cortes precisos e perfeitos, e datam de 18 a 12 mil anos atrás. Existem achados de escritas desconhecidas, artefatos pré-colombianos e esculturas idênticas em partes diferentes do globo terrestre. O que faz com que muitos arqueólogos dessa área acreditem que no passado possa ter existido uma civilização global, bastante desenvolvida, ou pelo menos uma comunicação global, igual a gente tem hoje. Obviamente que muitos desses arqueólogos são odiados pelo meio acadêmico. E se a gente soma esses achados todos com lendas como a civilização de Atlântida, a civilização de Lemúria, os Anunnaki, os deuses astronautas, os intraterrenos, os exilados de Capela, entre muitas outras lendas, a existência desses artefatos começa a fazer algum sentido. Começa a existir uma lógica na existência deles em épocas em que não deveriam existir. Isso sem contar o alinhamento astrológico que essas estruturas têm com as constelações. E no caso das pirâmides, boa parte delas, se não todas elas, tem relação com o número matemático pi, coisa que obviamente não se tinha conhecimento milhares de anos atrás, pelo menos que a gente saiba. Existem monumentos lá na África que produzem sons e energia. Tem um pessoal aí que prefere dizer que tudo isso é fruto de viagem no tempo. E tudo bem, é uma hipótese. Mas eu acho essa explicação meio preguiçosa e sem sentido, tanto quanto as oficiais. Agora, quem construiu tudo isso ou como foi construído, ninguém sabe dizer. É possível sim que no passado tenha existido uma civilização global, talvez Atlântida. Ou tais coisas foram feitas por entidades extraterrestres que nos visitavam e eles deixaram ir. Talvez as duas coisas. Há quem diga que a civilização de Atlântida, por ser tão avançada, alguns dizem que ela já estava na Era da Luz. E por isso, os extraterrestres pousavam aqui direto. Eles tinham contato. E algumas dessas esculturas podem ser dos Atlântidos, outras de extraterrestres, quem sabe. Existem no mundo várias construções com formas de rosto de animais, de pessoas, que os cientistas dizem que são construções da própria natureza. Sabe, aquele tipo de explicação preguiçosa. Mas esses monumentos têm uma simetria tão perfeita, uma precisão, uma perfeição que é difícil pensar que é a natureza que fez. Também existem degraus que se acreditam ser edifícios antigos, alguns dos quais submersos. A natureza é linda, é perfeita, mas nem mesmo ela constrói coisas assim tão perfeitas e precisas. Tem os moais da Ilha de Páscoa, que ninguém sabe quem construiu. As linhas de Nazca, Stonehenge, Machu Picchu. E monumentos famosos que ainda hoje, com a nossa tecnologia que a gente tem hoje, a construção seria impossível. A movimentação das pedras, isso sem falar em ter que passar por cima de vales e rios, necessitaria de um conhecimento muito superior ao nosso conhecimento do ano de 2021. E a historiografia tradicional diz que esses povos antigos eram mais atrasados até do que nós, né? Eles viviam da terra, da coleta, da caça. Muitas dessas construções têm relação com a geometria sagrada e com a sequência de Fibonacci, milênios antes dessa sequência ter sido descoberta. Muitas construções parecem ter sido queimadas por algum tipo de tecnologia laser, como no templo de Abdos, no Egito, ou na própria Machu Picchu. Colunas de centenas de metros de altura. Tudo isso são coisas que a ciência e a arqueologia não conseguem explicar. E tudo isso também contradiz a historiografia oficial. Então a gente vai discutir tudo isso nessa série. Quem construiu essas obras, esses monumentos, por todo o globo? Com que objetivo? Como é possível que essas coisas datem de milhares de anos atrás? Se segundo nossos livros de história, nessa época o ser humano ainda vivia no meio do mato, figurativamente falando. As primeiras grandes civilizações, assim como o surgimento da escrita, data de mais ou menos 6 mil anos atrás. Egito, China, Mesopotâmia e Índia são as primeiras civilizações desenvolvidas de que se tem registro. Antes disso, o ser humano vivia em comunidades, na natureza, sem uma forma de escrita. As civilizações aqui da América viveram assim até mais ou menos 1500. Os maias, os aztecas, os incas. Até a chegada dos europeus eles ainda viviam assim. Como é possível que essas obras datem de 18, 15, 12 mil anos atrás, se nem hoje a gente tenha tecnologia para construir? Coincidentemente, é nessa época que as lendas dizem que Atlântida existiu. Será que tem alguma relação? Será que elas foram construídas pelos Atlantes? Ou por extraterrestres? Ou por extraterrestres que visitavam os Atlantes? Quem sabe? Pela civilização de Lemúria? Por gigantes? Existem teorias envolvendo tudo isso que eu citei. Além de conhecimentos bíblicos, como o dilúvio, que são narrados em várias culturas. Culturas distantes, inclusive, como a China, as civilizações aqui da América do Sul. Entre outras, todas elas falavam sobre um dilúvio que inundou o planeta. Além de outras lendas, ainda que coincidem com os relatos bíblicos. Então, seria possível que tudo isso fosse real? Esse dilúvio citado em várias culturas poderia ter existido mesmo? Será que foi ele que causou a ruína ou o afundamento de Atlântida e a extinção daquela civilização? Será que esse dilúvio, se existiu mesmo, foi natural? Ou foi provocado, causado, por seres espirituais ou extraterrestres materiais mesmo? E quanto a Sodoma e Gomorra, seria possível que as explosões narradas na Bíblia fossem de explosões nucleares, atômicas, de uma guerra entre duas civilizações? Terrenas ou mesmo extraterrenas? Sabe, são muitas perguntas que a humanidade não tem resposta. Eu vou até parar por aqui, mas... Tudo que o ser humano conhece sobre sua história é 6 mil anos. Apenas 6 mil. De uma espécie que supostamente habita a Terra há mais de 200 mil anos. Isso se a gente considerar apenas o Homo sapiens, né? Fora outros ancestrais aí. Aí daria mais de 3 milhões de anos. Tudo que a gente sabe do período anterior, há 6 mil anos atrás, ou seja, 4 mil antes de Cristo, é baseado em teorias. Umas científicas e outras espiritualistas. E a nossa própria imaginação. Ela que faz o trabalho de preencher essas lacunas. Mas tudo que a gente conhece, ou pelo menos uma boa parte, está errada. E mesmo dentro desses 6 mil anos nossos de história, também tem muita coisa faltando aí. Muita coisa que foi alterada propositalmente. Como diz o ditado, são os vencedores das guerras que escrevem a história, né? Então, tem certos personagens bíblicos aí dentro desses 6 mil anos que a gente até hoje não sabe se foram reais ou não. Se deuses cultuados na antiguidade, 2, 3, 4 mil anos atrás eram espíritos, extraterrestres e etc. Nós não sabemos nada sobre o nosso passado. Cada achado arqueológico, cada teoria, cada lenda são peças de um quebra-cabeça enorme. E a gente está muito longe ainda de montar. Talvez lá na Era da Luz a gente tenha todas essas respostas. Até lá, que ainda está meio longe, a gente fica aqui fritando os neurônios para tentar entender. Tentar encaixar uma coisa na outra. Saber o que é real, o que não é. O que é lenda. Como diz aquela famosa frase do Isaac Newton. O que sabemos é uma gota. O que não sabemos é um oceano. O que ignoramos é um oceano. Ignorar no sentido de não saber. Então, nessa nova sériezinha, a gente vai discutir tudo isso e mais um pouco. E no final dela, eu vou tentar encaixar uma teoria na outra. E montar uma espécie de teoria de tudo. Só que não física, mas sim histórica. Tem a teoria de tudo da física. Que, segundo os teóricos, unificaria todas as teorias em uma só. Todos os fenômenos físicos. Então, como eu sou um historiador, não um físico. Eu vou tentar montar algo assim. Mas, com essas coisas pseudo-históricas. Então, fiquem na guarda aí para os lançamentos. Ele fica em descrição de vocês, o sininho. E diferente das séries anteriores, eu não vou lançar essa em sequência. Esse um vídeo atrás do outro. Eu vou dar uma intercalada aí. Quem quiser acompanhar ela em sequência, pode ir na playlist que eu vou colocar no card aqui. Ou no link da descrição. E é isso. Até o próximo vídeo. Gratidão.